Oi gente, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo mostrando a maquiagem para um leite romântico que eu sempre faço para sair com meu namorado. Essa maquiagem é bem romântica, com cores neutras, ela é suave e com aspecto mais natural. Eu acho que para um encontro, essa é a melhor opção de maquiagem para não espantar o seu pai. Porque se a gente vai com uma maquiagem bem pesada e dramática, que serve bem para a festa, a gente pode assustar a pessoa. As meninas já sabem que o homem não gosta muito de maquiagem, então eu achei que essa opção de maquiagem é mais natural. Aqui a gente vai só evidenciar nossas dignidades. Então, se você está interessada em aprender como criar essa make, vai assistir até o final. Bom, vamos começar pela preparação da pele. Antes da base, eu vou aplicar esse primer da NYX, que é bom para minimizar a aparência dos poros e fazer a superfície mais lisinha. Vou aplicar ele na área onde eu tenho mais poros abertos, fazendo movimentos circulares e no final, pressiono para ele poder entrar bem nos poros e preencher eles. Hoje eu escolhi uma base da Maybelline. Eu acho que ela tem um aspecto mais natural e leve na pele. Eu vou aplicar ela primeiro com esse pincel língua de gato, por todo o meu rosto, e depois eu venho com esse pincel mais denso e com movimentos circulares eu vou espalhar ela nas áreas onde eu tenho mais poros abertos. Tem um tempo que eu uso essa técnica e acho que ela funciona muito bem para disfarçar a aparência dos meus poros grandes. Tem um vídeo no meu canal onde eu explico mais profundo essa técnica. Aqui em cima eu deixei o link desse vídeo para quem estiver interessado. Para o resto do meu rosto, eu vou usar essa esponja umedecida de Belize. E vou espalhar a base dando batidinhos. Não esqueça de levar a base até o pescoço, para não ter o efeito de máscara. Vou usar esse corretivo da NYX, que tem textura mais leve e ao mesmo tempo a cobertura muito boa. Vou aplicar ele na área de baixo dos olhos, nas laterais do meu nariz, para depois ajudar na hora de contornar. Um pouco nas bochechas para iluminar. No queixo, acima do lábio superior, no centro da minha testa, no topo e na pontinha do nariz. Vou aplicar também esse corretivo abaixo da linha do contorno nas bochechas, para definir mais o meu rosto. E vou espalhar o corretivo com a mesma esponja umedecida, sempre espalhando bem para não deixar nenhuma marcação. Para selar esse corretivo, eu vou usar o pó translúcido da Payone. Vou aplicar ele com esse pincel cônico, nas áreas onde eu passei o meu corretivo. O resto do meu rosto, eu vou selar com esse pincel fofinho, para pó, dando batidinhas sem esfregar. Para contorno, eu vou usar esse pó da Vult. E vou aplicar ele depositando com esse pincel chatinho, para contorno. Vou concentrar essa cor, fazendo uma linha bem marcada. E depois, com um pincel mais fofinho para o blush, vou esfumar esse bronzer, para que não fique tão marcado. Com o mesmo pincel, vou aplicar o bronzer na testa, por volta de linha do cabelo, e debaixo da minha mandíbula e queixo, seguindo a sombra natural. Vou fazer o contorno do meu nariz, usando o mesmo pó da Vult. E com o pincel para esfumar a sombra, vou criar duas linhas retas e próximas, um com a outra. E também vou fazer uma linha debaixo do nariz, para fechar essas duas linhas, e para que o nariz pareça mais curto. Para não deixar o contorno do nariz muito marcado, eu vou esfumar ele com esse mesmo pincel fofinho de pó, que eu já usei para o meu rosto. Vou passar esse bronzer debaixo do meu lábio inferior, para criar uma ilusão de lábio mais carnudo. Como a make é mais romântica, eu vou usar esse blush rosinha. Vou aplicar ele com esse pincel de blush fofinho, nas minhas maçãs, sem levar ele muito para baixo, para não ter aparência de bochecha caída e pesada. Para preencher minhas sobrancelhas, eu vou usar esse lápis da Maybelline. E vou começar pela parte de baixo da sobrancelha, e depois em cima, criando um formato desejado, como se fosse uma moldura para a sobrancelha. E depois preencho ela por dentro, seguindo a direção do crescimento do cabelo, tipo imitando ele. Na parte da frente, vou deixar mais espaço entre essas linhas, de imitação do cabelo, para que a sobrancelha pareça mais natural. Vou deixar um link do vídeo mais completo, de como preencher as sobrancelhas, aqui em cima, para quem estiver interessado. Para finalizar e deixar o cabelo no lugar, eu vou passar esse gel transparente. Além de segurar o cabelo no lugar, o gel de sobrancelha ajuda a dar uma encorpada nela, para que ela pareça mais natural. Para definir mais um pouco, e limpar a minha sobrancelha, eu vou passar o corretivo. Vou também aplicar o corretivo em toda a minha pálpebra, isso vai ajudar a uniformizar a cor da pálpebra, e servir como um primer de olho. Hoje eu vou usar essa paleta da Vosco. E primeiro vou pegar essa cor mais clara da paleta, e vou aplicar ela por toda a minha pálpebra, para selar o corretivo. Logo depois, eu pego essa sombra rosada, meio queimada, e uso ela como sombra de transição. Vou aplicar ela no meu côncavo, usando esse pincel de esfumar a sombra, e vou levar essa sombra para a direção do rabinho da minha sobrancelha. Como eu tenho a pálpebra gordinha, essa técnica ajuda a levantar o meu olhar. Logo em seguida, eu pego essa sombra de marrom meio chocolate, e com um pincel de esfumar, já um pouco menor, aplico essa sombra no meu côncavo, levando ela para o canto externo, para criar uma profundidade nessa região. Para ter um pouco de brilho na minha pálpebra, eu vou pegar essa sombra clarinha e cintilante, e vou aplicar ela com o dedo mesmo. Porque eu acho que esse é melhor jeito de aplicar essas sombras cintilantes, para não perder a pigmentação. Mas para ser sincera, essa sombra não ficou pigmentada nem aplicando com o dedo. Para iluminar a área de baixo da minha sobrancelha, eu vou usar essa sombra clarinha, e vou aplicar ela somente debaixo do arco da sobrancelha, tentando não levar ela para baixo, para não evidenciar mais ainda a minha pálpebra gordinha. Vou iluminar o canto interno do olho também. Na minha pálpebra inferior, eu vou aplicar primeiro a sombra mais rosada, e depois marrom, tentando concentrar ela, só na parte mais próxima do canto externo do olho. Hora de passar máscara de cílios, e hoje eu vou usar essa da Eudora. Vou passar ela só nos meus cílios superiores. Agora você pode terminar a maquiagem dos olhos por aqui, mas eu, como sempre, vou usar os meus cílios, que não tem como viver sem. Para preencher aquele espacinho entre os cílios naturais e postiços, e dar a aparência dos cílios mais cheios na raiz, eu vou passar um lápis preto na minha linha da água superior. Na minha linha da água inferior, eu vou passar esse lápis iluminador da Vult. Passando um lápis bege nessa área, ajuda a abrir o olhar e criar aquele olho de boneca. Para contornar os meus lábios, eu vou usar esse lápis bege da NYX, e eu vou passar ele um pouco acima do meu contorno natural, para criar a aparência dos lábios mais carnudos. Hoje eu vou usar esse batom mate da Vult. Eu acho que ele combina bem com a maquiagem dos olhos, e com essa ideia de maquiagem mais romântica. Para a maquiagem durar mais tempo, eu vou usar esse fixador da maquiagem da NYX. A gente tem que fixar bem essa make, para que ela dure e fique perfeita o máximo possível nesse date. Bom gente, agora vamos arrumar esse cabelo. Primeiro eu vou escovar ele e partir em duas partes. A primeira parte eu vou dividir com o dedo mesmo, e o resto do cabelo vou enrolar e prender atrás da orelha do outro lado. Vou pegar essa chapinha, que é mais simples do mundo, e uma escova qualquer. Primeiro pego o cabelo com escova, e passo a chapinha seguindo a escova. Assim, o meu cabelo já passa escovado pela chapinha quente, e fica mais rápido alisar o cabelo. E assim eu faço todo o meu cabelo, dividindo ele por pequenas partes. Enquanto eu faço o cabelo aqui, eu vou falar um pouco sobre o que eu usei antes de passar a chapinha. Já vou falar logo que eu não uso produtos caros, nem precedimentos capelares. Esse é o meu cabelo natural, eu nunca tentei ele. Vocês me perguntam muito sobre o meu cabelo, e eu vou contar um pouco sobre a rotina dos meus cuidados com cabelo. Bom, primeiro eu lavo o meu cabelo com um shampoo, que limpa muito bem o couro cabeludo. Não gosto de shampoo que deixa aquele aspecto colado e não solto. Os meus shampoos favoritos são da Elceve, o Hidrodetoxi, e da Treceme Detoxi Capilar. O condicionador eu nunca uso, porque eu acho que ele não faz efeito nenhum para o meu cabelo. Então, ao invés disso, eu uso o creme de tratamento. As minhas preferidas são do Dove, Olho Nutrição, e da Elceve Hidrodetoxi. Quando o cabelo ainda está úmido, eu gosto de passar um pouco de óleo de cabelo. O meu preferido é da Treceme. Bom, gente, aqui é o resultado do cabelo. Obviamente, passando a chapinha, o cabelo fica muito mais liso e brilhante. Para me sentir mais completa com o look, eu vou usar esse perfume preferido da vida. Ele tem uma essência mais floral, com um toque de primavera. Eu acho que ele tem uma fragrância tão agradável, que ao usar ele, sua aparência e personalidade ganham leveza. Bom, gente, aqui é o resultado final. Eu acho que essa make ficou bem suave, com cores neutras, que é adequada para um date romântico. Gente, eu espero muito que vocês gostem. Me contem nos comentários o que vocês acharam sobre essa maquiagem, porque a sua opinião é muito importante para mim. Como sempre, eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei para criar essa make na caixa de descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima! Tchau!